Eba, mais uma notícia ruim. Moleque, eu tô me sentindo a ro... do Tretanil. Boa noite. E aí, gente? Como é que eu posso explicar esse título de vídeo e todo esse clima, não é verdade? Cara... É isso aí. Pra vocês que estão inscritos no canal 1 e 2, vocês perceberam que saiu dois vídeos no mesmo tempo. Basicamente com a mesma temática e com o mesmo assunto. Meu canal vai ser deletado. Ai, cara... Mano, quando é que eu vou aparecer com uma notícia boa e vou falar, tipo... Gente, ganhei um milhão de rei... Eu tava de boa selecionando os stories desse vídeo aqui, que eu ia ver, né? Os stories antigos, pra vocês entenderem mais ou menos o contexto. Eram 6h26 da manhã e eu recebi uma notificação da minha segunda advertência no meu canal 2. Ai, gente, o que é advertência? A advertência é basicamente o seguinte. Você recebe uma advertência e fica uma semana sem postar. Na segunda advertência, você fica duas semanas sem postar. Agora, na terceira advertência, você perde o canal. Só falta a terceira advertência, gente. Eu tô colecionando. Isso me devastou por muito tempo. Mano, não vou falar não que levar esse choque foi doloroso. Mas afinal, como meu canal 2 pode possivelmente ser deletado, eu vou postar aqui caso eu queira relembrar de como ele era. O quê? Pra mim? Pra mim o canal 2 é... Se você tá estranhando esse cenário muito louco aqui onde é que eu tô, eu tô engravado. Eu fui literalmente obrigado a parar porque a Twitch tinha cortado a minha monetização, então eu fiquei mal. Eu fui o mais sincero possível, eu não consegui mais gravar vídeo. Eu não consegui, mano. Mas eu não vou deixar esse canal cair nem fudendo. Tem muita história aqui. Vou apagar agora. Vou apagar não. Vou desligar essa porra aqui. Porque ela tá doida. Eu tava selecionando os stories antigos pra eu assistir aqui com vocês e bem quando eu tava fazendo isso, umas 6 e meia da manhã, eu recebi a notificação, certo? E o mais bizarro de tudo isso foi que eu tava vendo os stories antigos e eu vi... Como começou toda a trajetória do meu canal 2, como começou tudo. Mano, eu vi vários bagulho que eu tinha muito medo de ver porque eu tenho muito medo do meu passado. Eu vivia com muito medo de olhar meus stories antigos porque sempre, sempre que eu aparecia eu falava Gente, eu não sei se eu tô incomodando vocês, é você... Foda-se! Ok, desde moleque eu sempre me importava muito com o meu canal e sempre me importei muito com o que eu faço. Mas esse me importar muito com o que eu faço era eu não tirava folga alguma. Eu trabalhava sempre de domingo a domingo. Toda santa semana, tá ligado? Trabalhar e ficar editando com a bunda quadrada todos os dias da semana. Era foda, mano. Tinha dias que eu ficava 16 horas editando um vídeo e é isso, mano. Era bem legal e saudável a minha vida. Mas eu quero falar isso pra vocês porque vocês... Por favor. Tanto que dessa vez, quando eu recebi a notificação de que o meu canal vai ser deletado eu falei... Peraí, o que que é folga? A partir do momento que eu fui obrigado a parar de postar vídeo, basicamente eu fiquei meio que... Mano, o que que eu faço agora? Muito difícil. Eu chorei pra caralho. Eu fiquei pensando e pensando várias vezes no que fazer. E o pior, eu tava chorando e a Bruna tava dormindo atrás. Eu não podia acordar ela, tá ligado? E tava... Mano, tava aguardando pra mim. Eu cheguei até a falar com a minha mãe, se eu não me engano. Porque no vídeo... Eu revi o vídeo e não tinha nada de mais. Nada de mais. Pronto. Nossa, mano. Meu cabeça tá até... E aí, a duas semanas atrás eu tinha postado isso. Uma grande merda aconteceu na minha vida. Olha só. Eu lembro que na época do desafio da garrafa eu tava ganhando 40, 60 mil inscritos por dia e pra uma criança de 15 barra 14 anos isso é bizarro. Eu acho que não só pra uma criança, pra todo mundo. Eu tava quase pra bater um milhão de inscritos, mano. Só que a diferença de você ser uma criança e você receber tudo isso do nada é que eu tava sedento pra chegar em um milhão, mano. Então, é isso. Minha meta é chegar em um milhão. Vamos chegar em um milhão. Eu tava ansioso pra caralho. Só que aí é que tá. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Soul, mas eu vou resumir pra vocês aqui a moral da história. Sabe quando você quer chegar muito e muito num lugar e você fica cego por isso? E você fica cego? Eu quero chegar ali. Aí quando você chega, às vezes não é o que você esperava e você fica sem rumo. A partir do momento que eu cheguei em um milhão de inscritos, eu falei... Tá, e agora? É muito fodido falar isso daqui da porra do meu próprio canal, mas, mano, teve muito tempo. Eu acho que uns 2, 3 anos da minha vida que eu tava fazendo vídeo só pra fazer e foda-se, mano. Eu só fazia porque eu tinha que postar tal dia e tal dia e tal dia e tal dia. Aqui, ó. Foi a primeira vez que eu escutei Jaden Smith, mano. Meu Deus. O resumo de tudo isso era, mano, eu só focava em gravar vídeo, sério. Hoje em dia, tendo que parar obrigatoriamente porque eu vou perder o meu canal, me trouxe pra vida real de novo, tá ligado? Eu já tô no YouTube há 6 anos, então, eu me moldei enquanto eu fazia vídeos... Mano, eu tive a minha adolescência enquanto eu fazia vídeos pro YouTube. Eu ia pra escola enquanto eu fazia vídeos pro YouTube, então, não teve tempo pra eu me moldar e saber quem eu era, tá ligado? Antes de eu saber quem eu era, eu já tinha alguém formado. O Danny, que era tipo... Tá ligado? Esse Danny já era moldado e já era feito e vocês já amavam ele antes de eu saber quem eu era. eu tava amadurecendo e me tornando uma pessoa mais adulta, óbvio, já tenho 19 anos e vou fazer 20 anos que vem. Toda vez que eu tentava trazer um formato diferente ou falava mais sério, o pessoal falava, nossa, o Danny tá meio mudadinho. Como que eu não vou mudar, tá ligado? Eu tinha 14 anos, mano. A maioria das pessoas que me assistem não entende. Isso pra mim foi muito difícil porque eu sempre lidei com tudo sozinho. Então pensa, mano, eu tava amadurecendo, eu tava ficando mais velho, mas vocês só gostavam do Danny lá. Aí eu falei, mano, fodeu, mano, fodeu, mano, fodeu. E foi na época que entrou na pandemia. Na época que entrou na pandemia eu comecei a fazer lives e comecei a focar no meu canal 2 igual um filho da puta. Bum, GTA, RP, Fortnite, gravei com minguado, Brilhe, conheci o Brilhe, virei amigo do Brilhe, fui do... Mano, a gente fez muita coisa naquele canal. E saber que eu vou perder ele hoje em dia... Olha, saber que eu posso perder ele hoje em dia é um puta de um trauma. Então sim, eu fiz dois vídeos, um pro canal 2 e um pro canal 1 porque foi necessário. Mano, tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu nem sei o que tá acontecendo. Primeiro eu decido postar vídeo todos os dias, depois eu recebo uma notificação de que eu não vou mais poder postar no canal 2, eu fico dois meses sem receber da Twitch, eu viajo, conheço todos os meus amigos e fico numa casa que não tem internet, basicamente um retiro espiritual que provavelmente eu vou fazer um vídeo depois disso. Tá acontecendo muita coisa na minha vida, tá mudando muita coisa repentinamente e é muita coisa, hein família? Aí quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube quando eu era mais novo eu jamais imaginava que ia acontecer tanta coisa. Pra vocês que não sabem, o vídeo do desafio da garrafa ia ser o último que eu ia postar no meu canal. Vocês sabiam dessa boca? Moleque, ia ser o último vídeo que eu ia fazer pro meu canal. Até que ele viralizou e eu falei 40, 60 mil inscritos por dia. Todas as vezes que eu aparecia nos meus stories, mano, eu falava que eu tava atrapalhando todo mundo. E pra vocês que viram, eu tava muito magro, certo? Eu achava que eu tava muito gordo. Mano, você pesar 63 quilos sendo 1,85 de altura, você é magro, mano. Você é magro. Olha aqui, isso foi muito confuso. Eu passei por muita coisa. Aí, na moral, ir pra escola e não ter nenhum professor. E depois, chegar em casa e ter a força pra gravar vídeo e depois fazer live. Mano, eu tava só deixando empurrando com a barriga por sei lá quantos anos, tá ligado? Hoje em dia, eu percebo que muitas pessoas falam, caralho, o Danny tá mais feliz, né? O Danny mudou bastante. Só agora, depois de tanto trabalho e depois de ter tomado esse choque, filho da puta, de que eu vou perder um canal de desde 2017, foi fodido, mano. Então, eu prometi pra mim mesmo naquele dia que eu ia ser mais forte. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia tentar ser mais forte e voltar a ter gosto pelo que eu faço. Mano, finalmente eu vou tentar ser dublador. Vocês lembram que eu falava muitos, tantos, tantos? É doloroso fazer esse vídeo, porque quem diria que eu ia fazer um vídeo falando que o meu canal ia ser deletado? Mas isso daqui é basicamente um desabafo, eu me sinto muito mais próximo falando pra vocês assim, desse jeito. Sendo honesto e aberto, já que finalmente... Mano, com menos visualização e com menos público, eu tô me sentindo muito mais feliz que foi. Porque agora eu sinto que eu tô filtrando um público e é um público que realmente gosta de quem eu sou e não só de um personagem que eu era anos atrás. Bom, tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra acontecer. Se pra mim tá acontecendo muita coisa, eu acho que pra vocês vocês devem dar tipo... Gente, como que o Denny tá de pé ainda? Primeiro perde o canal, depois a Twitch, depois o canal, depois a sua... Então vamos lá. Pegue a cabeça e continuar, né? Porque afinal a gente é feito dessa forma. Você tá de vontade. Arrasta pra cima e compra meu curso na puta que pariu. eu tô viajando, o Richard e a Yasmin saíram e só tá eu e a Bruna aqui em casa e eu precisei fazer esse vídeo porque é realmente importante, cara. Eu me sinto muito mais próximo falando desse tipo de coisa pra vocês e é isso. Seu canal 2 vai ser deletado. pra vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e desse tipo de formato, sabe? Eu tô conversando com vocês real, mano. Eu não tô forçando porra nenhuma. Então, é isso. A gente se vê numa próxima, hein? É isso. Tchau, tchau. E é isso, mano. Eu tô assistindo alguns vídeos meus aqui pra eu tentar colocar a cabeça no lugar e conseguir dormir. agora é só oito e vinte e cinco eu tinha gravado um vídeo era seis e trinta e quatro eu tinha gravado o vídeo era seis e trinta e quatro não é nem que eu sou porque eu preciso é que eu já disse que eu era fraco por tempo demais na coisa só que eu nunca conversei com ninguém então é basicamente isso eu acho que a Bruna acordou mas é isso um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri